Hoje, durante o dia, nós gravamos uma reportagem especial mostrando como foi o primeiro dia de Assembleia Geral. O primeiro dia da Assembleia Geral teve início com a Santa Missa, celebrada pelo atual presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno. Em seguida, a abertura solene teve a presença do nuncio apostólico Dom Giovanni Daniello. As discussões no período da manhã foram sobre os últimos quatro anos da conferência no Brasil. Na parte da tarde, os debates focaram as novas diretrizes de ação evangelizadora e a sua urgência de acontecer. Nós conhecemos bem a nossa realidade, nós sabemos da vida do nosso povo, nós estamos juntos nas mais diversas situações de periferia. E ali a gente percebe a dor, o sofrimento, o desafio cotidiano para que o nosso povo, a nossa gente, possa ter vida digna para si e para os seus. Depois que as novas diretrizes forem aprovadas, deverá ser realizada a eleição para a nova presidência da CNBB. Já foram instaladas em todo o auditório 15 urnas eletrônicas, que vão garantir a rapidez do processo. Com essas máquinas eletrônicas, que sempre tem ajudado muito nesse processo eletivo da CNBB, seja para a presidência, também para as comissões, ou às vezes até para textos também. Isso tem agilizado muito o trabalho dos bispos. Todos os bispos na ativa podem votar e também serem eleitos. A diferença nesta eleição é que não há chapas ou coligações. Cada voto é individual. Mas independente dos novos eleitos, a principal função continua sendo a mesma. Servir o povo de Deus e a igreja no Brasil. Todos aqueles que serão eleitos é para o serviço. E nós vivenciamos também há pouco, na quaresma, a campanha da fraternidade, que trazia o lema Eu vim para servir, e de fato na CNBB, na igreja, os carros, o que aparece assim como, digamos assim, um serviço, é de fato um serviço, uma doação ou dedicação de cada um que se coloca com essa disponibilidade para servir.